É o Milão dos Troutes, melhor canal de putaria aí ó, tem jeito não DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Oi, mandei não, de São Paulo, é com o DJ Teixeira Não, sim O pai do ferro vai açúcar, o dedo batendo na bunda dela, jogando o dedo pro outro balanção É o pé na rua, o pote do escoço, jogando o dedo pro outro balanção 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.